Se ainda não tens forças para ofensas perdoar Tu não podes entrar no céu Se o teu orgulho ou soberba tu não queres sufocar Tu não podes entrar no céu Tu não podes entrar no céu Tu não podes entrar no céu Se não andas retamente no caminho do Senhor Tu não podes entrar no céu Com teus vícios e pecados para Deus sempre serás Um perdido, um infame, um ré Sempre fugindo da morte, mas um dia morrerás Tu não podes entrar no céu Tu não podes entrar no céu Se não andas retamente no caminho do Senhor Tu não podes entrar no céu E Jesus eu sou a porta e por mim terás que entrar Se quiseres morar no céu Mas com o fardo de pecados Tu não poderás passar E não podes entrar no céu Tu não podes entrar no céu Tu não podes entrar no céu Se não andas retamente no caminho do Senhor Tu não podes entrar no céu 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 A visão dos olhos meus Pode alguém destruir Minha vida Mas não vai me afastar Do meu Deus Nem a morte Nem a morte Nem a vida Nem os anjos Nem os anjos Poderão Me roubar Esta luz Pode alguém Me afastar Da família Da família Querida Mas não vai me afastar De Jesus Pode alguém Vai escolher Meu passado Ou tratar-me Com ódio Ou rancor Pode alguém Publicar Meus pecados Mas não vai me afastar Do Senhor Nem a vida Nem os anjos Poderão Me roubar Me roubar Esta luz Pode alguém Me afastar Da família Querida Mas não vai me afastar De Jesus Pode alguém Perseguir 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 Me com fúria Que eu não vou Provenciar Nenhum Ai Pode alguém Pode alguém Me afastar Me afastar Dos amigos Mas não vai me afastar Mas não vai me afastar Do meu Pai Nem a morte Nem a vida Nem os anjos Poderão Me roubar Me roubar Esta luz Pode alguém Me afastar Da família Querida Mas não vai Me afastar De Jesus Não vai Perseguir Solitário, em meu viver, o tédio, enche o meu peito, e retrato em meu rosto, o meu sofrer. Pois estou, nesse mundo, de sofrer profundo, de homens vivendo, carente de Deus. Só confio, no Seu poder. Tu és o farol, és a luz do mundo. Tu és o meu via, e protetor. Vem, pois, me ensina o caminho, preciso chegar, minha estrada iluminar. Cristo, meu amigo, me ajude a chorar. Solitário, em meu viver. Solitário, em meu viver, o tédio, enche o meu peito, e retrato em meu rosto, o meu sofrer. Hoje estou, nesse mundo, de sofrer profundo, de homens vivendo, carente de Deus. Só confio, no Seu poder. Tu és o farol, és a luz do mundo. Tu és o meu guia, e protetor. Vem, pois, me ensina o caminho, preciso chegar, minha estrada iluminar. Tu és o farol, és a luz do mundo. Tu és o farol, és a luz do mundo. Tu és o meu guia, e protetor. Vem, pois, me ensina o caminho, preciso chegar, minha estrada iluminar. Tu és o farol, és a luz do mundo. Tu és o meu guia, e protetor. Vem, pois, me ensina o caminho, preciso chegar, minha estrada iluminar. Preciso chegar, minha estrada iluminar. Oh, meu Jesus, quanto será que vem buscá-nos? Pois, tua igreja ansiosa te espera. São tantas lutas e opressões que aqui passando. Vão dar Jesus para levar-nos dessa terra. Noivo querido, a tua noiva te enviará. Que espera, porque almeja morar na glória, sempre a teu lado. Que espera, meu Deus, que a tua na glória, sempre a tua noiva. Pois, só ali felicidade encontraremos. Jesus, tu sabes que aqui tanto sofremos. Mais uma noite te esperamos. Pois, mestre amado, se não voltares amanhã, te esperaremos. Somente tu faz consolar o nosso pranto. Jesus querido, dia e noite te esperamos. Que espera, meu Deus, que a tua na glória, sempre a tua na glória, sempre a tua na glória. Que espera, meu Deus, que a tua na glória, sempre a tua na glória. Que espera, meu Deus, que a tua na glória, sempre a tua na glória. Música Vejam quase a cruz está vazia Lá naquela cruz eu sei que um dia Sobre o sol ardente alguém morria Para dar ao homem liberdade Ele se entregou com muito amor Esse alguém se chama Jesus Cristo E é da humanidade o salvador E é da humanidade o salvador Olhem para a cruz enquanto é dia Porque a noite vem e não se vê Aquela cruz que traz tanta alegria E a luz que faz-nos reviver Todos que olharem para a cruz Onde sentirem-se uma forte luz Pois morreu ali para dar vida O homem e o seu nome é Jesus Música No princípio Era o verbo E o verbo era Deus Nele estava a vida E a vida era a luz dos homens Ele veio ao mundo Para que o mundo fosse salvo por ele Eu vou contar Sobre o cordeiro mudo Que o profeta Isaías Outrora revelou Que se pescara e habitou neste mundo Sendo santo, sendo puro Ele jamais pecou Talvez alguém se encontra esquecido Que o Senhor Jesus querido Nosso eterno salvador Pra nos livrar do inferno e do castigo Fez um grande sacrifício Nos mostrando o seu amor Qual é o homem que aqui suportaria A mais triste agonia Pendurado numa cruz Recuperado Insultado Embragelado Pra pagar nossos pecados Só podia ser Jesus A minha alma está triste A minha alma está triste até a morte Fiquem aqui Que vou até a minha orar Pois é chegada a hora Do filho do homem ser entregue Nas mãos dos pecadores No Gê de Sêmarim Orando ele estava E até sangue suava Suplicando ao Pai Se for possível Passe de mim este cálice Seja feita a tua vontade Cada vez orava mais Enquanto estava lá no jardim solitário Os soldados o cercaram Dando-lhe voz de prisão Manietaram E levaram Apilados Para que fosse julgado Sem motivo e sem razão Depois do seu infiel julgamento Jesus Cristo foi entregue aos carrascos Para ser esbofeteado E humilhado em nosso lugar Qual é o homem Que aqui suportaria A mais triste agonia Pendurado numa cruz Vituperado Insultado Infragelado Para pagar nossos pecados Só podia ser Jesus No julgamento A feroz turma gritava Crucifiquem Jesus Cristo Ele tem que morrer Ele tem que morrer Triste semar Seu sangue derramar Sofreu tudo calado Sem nada a dizer Depois de haver O cruel e triste alarde Logo após tanta maldade Prestou o pranto da cruz Ali estava com o coração partido Pranteando sem consor A pobre mãe de Jesus Meu filho Meu filho querido Que crueldade Meu pai Pobre Maria Pobre Maria Mãe de Jesus Ela chorava Prendeava sem consolo Sem nada poder fazer Para tirar o filho De tão grande abolição Mas ele precisava morrer Precisava derramar Seu precioso sangue Para que nós fôssemos Salvos da condenação eterna Qual é o homem Que aqui suportaria A mais triste agonia Pendurado numa cruz Recuperado Insultado Infragelado Para apagar nossos pecados Só podia ser Jesus A mais triste agonia Ainda tem Jesus Tanta surpresa Tristezas de favor Pra quem ficar Notícias de manchetes Nos jornais No rádio e a televisão No ar O acontecimento nunca visto Em breve o mundo irá passar E aquele que zombou E riu de nós Desesperado Põe-se a perguntar O que aconteceu A minha esposa No leito só ficou O seu lugar Afirma meu colega Que era crente Sumiu e ninguém Nem sabe onde está O filho não Regressou para a casa O esposo desapareceu Do lar É tão tamanha a destruição Desastres pela terra e no ar Meu pai me anunciava O evangelho De repente não ouvi mais falar Mamãe que era crente Mamãe que era crente E me amava Nem teve tempo Para me abraçar Os crentes Portuavam na igreja Ficaram só os tantos no lugar Nas conduções Sumiram passageiros E quem ficou Não sabe explicar Mas vai aparecer Quem já foi crente Só esses é quem Poderão falar O que vocês Acabaram de ver Eu mesmo Já o sei muito pregar E quem Porque desviei Me do evangelho Arrependi Posso afirmar É Cristo Que arrebatou A igreja Feliz Foi quem Estava a esperar A igreja A igreja Um dia Para o céu Eu olhei Jesus Aprendei Hoje Tenho salvação Andava em caminhos E pedras E pedras E espinhos Só escuridão Agora Ando na luz Vivo Com meu Jesus Ele é o perdão Agora Sou feliz Pois a vida Nos diz Ela não mente Não Agora Sou feliz Eu vencer Com Jesus Com Jesus Nem encontrei Já não sofreu Mais Mãe Mãe Estou seguindo Esse caminho Já não tem mais Espinho Ele encontrei A paz Mãe 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 Eu vou seguindo Jesus Me diz Em fim A celeste Almoção Assim Falou Jesus Quem anda Na luz Terá Seu Galatão Cantando Seguirei Ao encontro Do rei Com Deus E Abraão A beleza Para que Jó Também Veja a cor Na linda Cilhão Agora Sou feliz Eu vencer Com Jesus Nem encontrei Pra não Sofreu Mais Agora Estou seguindo Esse caminho Já não tem mais Espinho Ele encontrei A paz Amigo Amigo Jesus Jesus Ele se chama Pois Ele não Te ama Por ti Ele sofreu Naquela Mãe da cruz Como eu Meu Jesus Pagando Os pecados Seus Aceite-o Agora Vem hoje Sem Vem agora Entrega-te A Deus Não Vague mais Ao meu Procurista No céu Ao encontro De Deus Agora Já não tem mais Destino Ele Encontrei A paz A paz A paz A paz A paz Onde A paz De Deus Amigo A paz performance Jesus vale mais que ouro para mim Jesus vale mais que ouro para mim Ele é o meu tesouro Tudo enfim, Jesus vale mais que ouro para mim Nunca eu me sinto só Quando a tristeza vem E meu sonho é chegar Na nova Jerusalém Jesus vale mais que ouro para mim Jesus vale mais que ouro para mim Ele é o meu tesouro Tudo enfim, Jesus vale mais que ouro para mim Na escada tem espinhos E meus pés cansados vão Mas eu não estou sozinho Jesus tem meu coração Por que? Jesus vale mais que ouro para mim Jesus vale mais que ouro para mim Ele é o meu tesouro Tudo enfim, Jesus vale mais que ouro para mim Um dia eu cantarei Na cidade celestial Todo mal esquecerei Todo mal esquecerei Ele é o meu tesouro Ele é o meu tesouro Tudo enfim, Jesus vale mais que ouro para mim Nem tudo está perdido Porque está tão triste Por que está tão triste? Não te esqueças, meu irmão Que Deus existe Que Deus existe Da onde essa anima está Em Deus tem esperança Depois da tempestade Vira a bonança Crê no Senhor Crê no Senhor Tudo é possível Crê no Senhor Se aqui tudo falhou, então só você está Teus recursos me darão, já perdeste até a paz Nem tudo está perdido, me escute meu irmão Para Deus não tem problema, que não tenha solução Crê no Senhor, crê no Senhor, tudo é possível Crê no Senhor Quem tu está perdido, deves crer no teu Senhor Que na cruz tanto sofreu, pra te dar paz e amor Mesmo sendo inocente, ele foi crucificado Sofreu tudo humildemente, pra perdoar os teus pecados Crê no Senhor, crê no Senhor, tudo é possível A cruz tanto sofreu, pra te dar paz e amor A cruz tanto sofreu, pra te dar paz e amor A palavra de Deus é semente Vai caindo, caindo, caindo Quando a gente pensar que está morta Vai nascendo, brotando e crescendo A palavra de Deus é semente Vai caindo, caindo, caindo Quando a gente pensar que está morta Vai nascendo, brotando e crescendo Jesus Cristo é vitória real Veio ao mundo para nos salvar E teremos prazer divinal E a vida eterna nos dá A palavra de Deus é semente Vai caindo, caindo, caindo Quando a gente pensar que está morta Vai nascendo, brotando e crescendo Esta vida que é passageira Nós devemos assim preparar Pra no dia da vinda de Cristo Nossa alma preparada está A palavra de Deus é semente Vai caindo, caindo, caindo Quando a gente pensar que está morta Vai nascendo, brotando e crescendo A palavra de Deus é semente Vai caindo, 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 caindo Quando a gente pensar que está morta Vai nascendo, brotando e crescendo Só Jesus que nos dá proteção Nos problemas, nas lutas aqui E nos leva a eterna mansão Igual a esta cidade que eu não fui A palavra de Deus é semente Vai caindo, caindo, caindo Quando a gente pensar que está morta Vai nascendo, brotando e crescendo A palavra de Deus é semente Vai caindo, caindo, caindo Quando a gente pensar que está morta Vai caindo, 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 caindo Quando a gente pensar que está morta Vai caindo, 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 caindo Quando a gente pensar que está morta Vai caindo, 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 caindo O vento me diz que triste é ser sol Pai, segue em busca do amor Quem sabe por ti Jesus já chamou Má, cuido pouco distante ao sol penetrante Teu hino a tocar Má, desta casa modesta O amor em teu peito irá penetrar Eu já vivi em mundo do sol Em busca do amor O mundo vaguei Má, nesta casa também Um dia eu entrei E o amor encontrei Má, cuido pouco distante ao sol penetrante Teu hino a tocar Má, nesta casa modesta O amor em teu peito irá penetrar Má, cuido pouco distante ao solenses Má, cuido pouco distante ao sol